Agora eu vou mostrar como trabalhar com outro tipo bem clássico mesmo, bastante utilizado. Com certeza você vai utilizar esse tipo em algum momento quando você trabalhar com TypeScript, que é justamente o tipo string. Muito difícil você trabalhar um projeto que não trabalha com esse tipo. Muito difícil mesmo. Não sei se seja um projeto com cálculos matemáticos, que entra apenas números, enfim. Muito difícil. Então eu vou criar aqui um novo arquivo dentro de source. Também aqui de strings.ts. Vou declarar uma variável aqui, pode ser qualquer nome. Ou seja, qualquer nome da variável. Marque de first name. Falar que ela é do tipo string. Beleza. Declarar que tem uma outra variável chamada last name. E falar que ela é do tipo string também. Aí eu poderia ter atribuído o valor aqui direto. Já está só para fazer isso. E agora eu posso atribuir aqui também depois. Então first name vai receber. Iels. Eu posso já criar uma terceira variável para receber o full name. Sendo a junção das duas. Nesse caso aqui, veja que a gente fez a notation type falando exatamente qual é o tipo dessa variável. Nesse caso eu fiz a notation type novamente, passando o valor. E nesse outro exemplo aqui, onde eu vou ter o full name, eu vou falar que esse full name ele vai ser, vou trabalhar com inferência de tipos. Então, vou trabalhar com constante mesmo. Full name. Não vou passar o tipo, porque ele vai pegar o tipo automaticamente. Aqui eu vou passar um template string para mostrar que é permitido. E no template string eu vou pegar então o nosso first name. Vou imprimir o nosso first name. E eu vou imprimir o nosso last name. E agora eu posso, por exemplo, imprimir o full name. Então, console.log Full name. Vamos com o ctrl j. Vou compilar com o nosso projeto. Agora roda aqui o node. Dist. Strings. Está aí. E o legal é que como essa variável aqui, ela agora criou com o tipo string, você pode usar um type of aqui para verificar o tipo dela. Eu posso utilizar todos os métodos, ou seja, todas as funções para trabalhar com string. Como, por exemplo, se eu quiser deixar aqui com tudo maiúsculo, então eu posso utilizar aqui o uppercase. O uppercase vai converter aqui tudo para maiúsculo. Vou aqui. Vou repetir o processo, compilo. Roda aqui, ó. Pronto. Vou usar a função. Pelo aqui de novo. Está aí. Então, veja que a gente conseguiu criar essa nossa variável do tipo string. E a partir do momento que eu crio essa variável com a inferência de tipo full que a gente fez aqui, eu posso, por exemplo, utilizar todos os métodos que eu quiser. Como, por exemplo, o chopper case, o chopper case. Eu posso trabalhar, remover o espaço do início, do final. Enfim. O céu aqui é o limite. Então, é bem simples. Não tem muito segredo. É basicamente isso. E assim que você trabalha com o tipo strings no TypeScript. O tipo strings no TypeScript. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo.